Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, hoje é um fato no Brasil que a quebra do pacto federativo. Lamentavelmente a gente tem uma grande parte dos recursos do país centralizado no governo federal. Uma outra parte pequena para os estados e uma parte mínima para os municípios. E nós assistimos diariamente os prefeitos aí mendigando recursos, sem recursos próprios, muitas prefeituras vivendo unicamente do FPM. E aqui eu quero fazer um apelo. O presidente Temer está sobre a sua mesa para fazer a sanção. Quando a gente tem aí em torno de 50 a 60 prefeitos aqui no Palácio pedindo ao governo para que seja sancionado o projeto dos royalties e que diferencia esses municípios. E aqui fica, senhor presidente, só para encerrar, para concluir. Fica aqui o nosso apelo ao bom senso do presidente, onde vai beneficiar 700 municípios que seja feito efetivamente a sanção dessa lei. Muito obrigado.